Bom, agora deixa eu falar desse caso que chocou a sociedade potiguar já na manhã de hoje. Na noite de ontem, uma turista carioca de 18 anos foi estuprada logo depois de sair da pousada onde está hospedada. Hoje pela manhã, Sérgio Costa esteve com ela, frente a frente, no Instituto Técnico Científico de Polícia, onde ela fazia exame de corpo de delito. Assista agora! A entrevista exclusiva que Sérgio Costa fez com essa jovem, violentada na noite de ontem, em Ponta Negra. Vamos ver! O que seria um passeio na cidade das belas praias se tornou um pesadelo para esta jovem carioca. Hospedada em uma pousada no bairro Ponta Negra, com o pai e a mãe, a estudante, que terá a identidade preservada, foi vítima de um estuprador, quando caminhava para uma boate, também em Ponta Negra. O fato aconteceu na noite desta quarta-feira. A vítima foi surpreendida pelo criminoso que estava de bicicleta e armado. A nossa equipe de reportagem conseguiu conversar com a vítima, que veio até o Instituto Técnico Científico de Polícia realizar exames. Ela contou detalhes de como tudo aconteceu. Uns 200 metros, assim, depois da pousada na esquina, ele estava de bicicleta e pediu que eu acompanhasse, fingindo ser namorada dele. Me levou para um campo de trás da pousada, no Baldio. E com arma em punho, todo tempo me ameaçando, dizendo que se eu tentasse alguma coisa, ele me daria um tiro. Diante dessa ameaça, a senhora teve que obedecer as ordens dele? Sim, sempre obedecendo e eu só pensava em sair com vida. Muito tempo ele ficou com você, ali naquele meio daquele terreno? Olha, eu saí por volta de umas 10h40. Eu retornei à pousada, eram meia-noite, meia-noite 10h. Mais de uma hora? É, por aí. O que ele dizia durante a ação, a prática que ele acabou culminando, acabou fazendo com a senhora? É, ele pedia que eu se satisfazesse de alguma forma e que eu parasse de chorar sempre, dissesse que estava gostando. O pai da garota disse que está sendo difícil aceitar o que aconteceu. Eu, como sou da área de segurança, passar por uma situação dessa é mais complicado ainda, entendeu? Então, quer dizer, eu me sinto inutilizado, estou inútil, estou aqui de mãos atadas. Emocionada, a jovem fala do que vai ficar daqui para frente, depois do fato. Natal em si é uma cidade muito bacana, mas é uma cidade que eu sempre vou lembrar. Infelizmente, é assim, é o que fica, mas é complicado. Espera que esse homem seja preso? Claro, com certeza. Com certeza. Vamos tentar, de todas as formas, tentar localizar esse elemento. Não eu, mas a polícia local. Tentar localizar, o que depender de nossa ajuda aqui para fornecer dados, nomes, que tem um nome também, que parece que essa pessoa, pelo nome, já é a mesma pessoa que praticou esse ato. Então, vamos tentar ajudar a polícia a prender esse miliante aí. Eu, como potiguar que me considero, natalense que me considero, peço desculpas a essa moça e espero sinceramente que esse cara seja perto. Espero sinceramente que ele seja perto.